Fala, meu amigo e minha amiga. Agora a dica é pra você que está solteiro no Rio de Janeiro, galera. Olha aí, meu parceiro. Você que quer agora, ó, arrumar uma namorada hoje, sexta-feira, pagamento na conta. Mas é feio. Assim como eu, olha só, eu sou um cara feio. Não tenho um Facebook legal, agradável. Gordinho. Porra, não tô nos padrões globais, né, galera? Apesar que o bonitinho, o bonitinho, sabe como é que é, né? Não vou nem completar. O bonitinho, segundo o pensador contemporâneo Sapão, já sabe o que tá acontecendo. Os feins estão na moda. Mas aí, não basta você estar na moda, né, irmão? Porque você, às vezes, porra, não é feita duro, não tá com aquela bala na agulha. Hoje em dia, hoje em dia as mulheres, galera, são independentes. As mulheres não precisam de ser bancadas por ninguém, não. Hoje em dia, as mulheres estão saindo com as amigas, sozinhas. Estão indo lá, tomando um vinho, tomando uma cerveja. E não depende de homem pra nada, irmão. Então, os tempos mudaram. Então, você que se garantia num carro, você que se garantia no dinheiro, irmão, vai ficar, vai se atrasar. Porque as mulheres hoje não precisam mais de vocês, irmão. Então, agora é a chance do cara que é feio e duro, mas que é inteligente, conseguir conquistar aquela menina linda lá no barzinho. Então, eu vou ensinar pra você aqui, em 12 passos, beleza? 12 estruturas anatômicas que você, assim que você dominar, você vai, com toda certeza, conquistar qualquer mulher da balada, meu parceiro. É isso aí. Olha só. O primeiro passo, galera, é dominar o primeiro par craniano, que é o olfatório. O primeiro par craniano é o olfatório. Então, como você vai fazer? Você pega aquele perfumão da Rinodê, tranquilão, ó. Banho de perfume, perfumão cheiroso. Pega aquela fragrância que você tem lá, da Avon. Precisa ser aqui um perfume, meu irmão, um perfume que chama atenção. Precisa ser um perfumão que chama atenção. Já leva ele no bolso ou no carro, deixa lá. Quando estiver entrando na balada, ó, dá uma burrifada. Por quê? Esse primeiro passo é extremamente importante. Você precisa estimular o primeiro par craniano, que é o olfatório. E aí, meu irmão, você está chegando no barzinho, tem aquela mesa só com mulher linda, conversando, mulher independente, mulher que não precisa de você pra nada, mas que está sozinha ali e, de repente, gostaria de conhecer você. Mas só que você é horrível, feio. Se depender da tua cara, ela não vai querer. Então, você chega aqui, ó, perfumão, passa por ela. Aqui, ó, passa por ela. Ela vai sentir esse perfume. Ela vai sentir o cheiro. Ela vai sentir aquela fragrância boa. E aí, o que que ela vai fazer? O que que você conseguiu ali? Estimular o primeiro par craniano, que é o olfatório. Nesse momento, meu parceiro, nesse momento, calma. Você precisa garantir que ela sentiu o seu perfume. Quando ela sentir esse perfume gostoso, ela vai estimular o segundo par craniano, que é o óptico. É o par responsável pela visão. Então, ela quer saber quem que chegou com esse perfume cheiroso. Ela quer saber quem que despertou esse cheiro gostoso, esse olfato, esse cheiro, né, bom ali naquele lugar. E aí, pra que ela consiga enxergar, ela vai estimular o óculomotor. Beleza? O óculomotor é o terceiro par craniano. Ele é o responsável pela inervação dos músculos intrínsecos e a maioria dos músculos extrínsecos do olho. Ou seja, para que ela consiga, ó, procurar com o olho, pro lado e pro outro, quem que tá com esse cheiro gostoso, ela vai precisar utilizar o óculomotor, vai precisar estimular também, aqui, ó, o troclear, que também é responsável pela inervação de um músculo extrínseco do olho. E ela vai pular aqui, ó, pro abducente, que é o sexto par craniano. Também é responsável pela inervação de um músculo extrínseco do olho, beleza? Então, ela sentiu o cheiro, ela usou os nervos para procurar quem estava com esse cheiro, e aí ela te identificou com o segundo par. Então, até aí, galera, ela já sentiu o teu cheiro, já identificou quem é você. Nessa que ela identificou quem é você, ela vai conversar com as amigas, ela vai conversar com as amigas que chegou um boy, que chegou um boy cheiroso, que chegou um boy cheiroso e que tá sentado ali na mesa do lado, tá sentado ali na mesa do lado, e ela vai olhar. Nessa que ela olha, os olhares vão cruzar. E aí você precisa ter aquela postura séria, aquela postura com segurança, e aí você vai cruzar os olhos com ela. Ela vai ficar sem graça. Nessa que ela vai ficar sem graça, o rosto dela vai ficar todo ruborizado. Ela vai ficar vermelha. Então, você sabe que você estimulou o trigêmeo. Beleza? Estimulou o trigêmeo, que tem três nervos. Quais são os nervos do trigêmeo? Eu tenho o oftalmico. Eu tenho o maxilar. E eu tenho o mandibular. Beleza? Eu tenho o mandibular. Ela ficou sem graça, ficou vermelha, vai pegar ali um tiragosto, vai morder, pra poder tentar disfarçar isso. E aí você sabe que o mandibular também tem um nervo motor, que é responsável por enervar o músculo da mastigação. Então, você vai percebendo esses detalhes, vai percebendo, pô, tá dando certo, mas ainda não conquistou, menina. Você não conquistou, mas tá no caminho certo. Você chegou até o abducente. Beleza? Passou do abducente, galera? Passou do abducente? Você vai ir para o sétimo par, que é o facial. Facial. E aí vai começar aquela troca de olhares, aquela troca de olhares. E a princípio, ela vai disfarçar, ela vai virar aqui o olho para o lado, vai virar o olho para o outro, vai enrugar aqui a boca, vai dar aquele risinho. Você sabe que você estimulou o facial. Por quê? Porque o nervo facial é responsável por enervar os músculos da mímica. E ela tá conversando com as amigas, e você percebe, no semblante dela, você percebe nos olhares com as amigas, que você tá enervando os músculos da mímica. Porque naquele momento ela ainda não quer, ela não vai te dar mole. Ela é uma mulher segura, é uma mulher independente. Ela não precisa ficar nesse jogo, ela não tá te dando mole. Ela tá vendo qual é a sua postura. Ela tá vendo qual é a sua postura. Aí, você chegou no facial, que é o sétimo par. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vou mudar pra cá. Aí, olha, eu tenho o oitavo par. O oitavo, eu tenho o nono, eu tenho o décimo, décimo primeiro e décimo segundo. O oitavo par é o vestíbulo coclear. O oitavo par é o vestíbulo coclear. O nono par é o glosso faríngeo. O décimo é o vago. O décimo primeiro, acessório. E o décimo segundo, hipoglosso. Você quer chegar no hipoglosso, mas ainda tem um caminho. Olha só. Então, você percebeu que tem uma abertura pra você chegar, pra você conversar com ela. Você já chamou atenção pelo cheiro, você já trocou olhares, você já percebeu que tem uma resenha acontecendo ali. Agora, meu parceiro, é a parte principal. Presta atenção que eu vou te dar uma dica, uma palavra mágica, uma frase, uma pequena expressão mágica que vai fazer essa mulher se apaixonar por você. Presta atenção. Vem comigo. Então, o vestíbulo coclear, galera, é o nervo vestibular e o nervo coclear. O nervo vestíbulo coclear, ele tá lá no ouvido interno. Então, o vestibular é pelo equilíbrio e o coclear, a cóclea, é pela audição, correto? Como você vai estimular o nervo vestíbulo coclear? Você precisa fazer... Você vai ter que interagir agora. Você vai levantar da sua mesa e vai até a mesa dessa mulher que você tá flertando ali, que você tá estimulando ela, a neuroanatomia dela. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar pertinho dela. Não vai falar, porque tá na balada. Você vai chegar no ouvidinho dela aqui, ó. Ovidinho. Você vai falar uma frase que vai tontear essa mulher. Por quê? Vai tontear. Porque o vestíbulo coclear, ó, ele também é responsável pelo equilíbrio, galera. E aí, o que você falar vai tontear essa mulher. Você vai chegar no ouvidinho dela e vai falar assim pra ela, assim, ó. Te quero, bebê. Ha, 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 parceiro. Quando tu mandar no ouvidinho aqui, ó. Te quero, bebê. Aí, meu parceiro, tonteou, irmão. Tonteou. Nessa aqui, tonteou, ela vai engolir seco. Olha, glossofaringeo, responsável pela inervação posterior da língua e pela faringe, pelo movimento de deglutição. E aí, você vai pegar assim, ó. Quando mandar um te quero, bebê, ela vai, ó. Ela vai engolir seco, irmão. Porque ela quer, ela vai querer. E aí, ela se apaixonou. Se você perceber que tu mandou eu te quero beber na pontinha do ouvido, que ela fechou o olho, perdeu o equilíbrio, se apaixonou. Como você sabe que ela se apaixonou? Porque quando você está apaixonado, você sente borboletas no seu estômago. Você sente bolinhas no seu estômago. É a sensação que as pessoas fazem. Você quer que ela sinta borboletas. Aquele amor à primeira vista. E por que que essa sensação é responsabilizada pelo vago? Porque o vago é o único par craniano que tem o... Ó, ele vai atuar onde? Nas viscerais abdominais. Então, ele vai, vai dar aquela sensação, aquele frio na barriga. Quando tu mandar um te quero, o bebê, ela vai sentir um frio na barriga. É porque você estimulou o vago. Aí, irmão. Aí é contigo. Aí é coragem. Aí é coragem. acessório. O acessório externo é responsável por enervar o esternocleidomastóide e o trapézio. Aí você vai com a mão quente, com a mão quente, limpa, cheirosa, vai passar a mão aqui, ó, por trás da nuca aqui, ó, aquele carinho de arrepiar. Aquele carinho... Fala, mulherada, ó. Aquele carinho de arrepiar aqui, ó, com a mãozinha no pescoço por trás da nuca. Sentiu arrepiar? Acessou o nervo acessório. Meu irmão, passou a mãozinha aqui, por trás da nuca aqui, ó. Sentiu arrepiar? Hipoglosso. Responsável pela inervação dos músculos da língua. Aí, parceiro. Só, ó. Aquele beijão gostoso é o hipoglosso. Então, se você aprender a função dos 12 pares cranianos, com toda certeza, hoje ainda, você não vai ser mais solteiro. Vem comigo. Tamo junto, ó. Tchau, tchau.